Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui do nosso curso do Mil ao Milhão. O tema dessa aula é como você pode criar o emprego dos sonhos. Perceba que nessa fala tem o como, que é um mecanismo, criar, que vem da sua própria iniciativa, você como protagonista, emprego, que é o trabalho dos sonhos, que é aquilo que você deseja. Todo esse mecanismo que está nessa aula, nessa headline, como criar o emprego dos sonhos, vai fazer você ganhar mais dinheiro e aumentar a sua renda, que é a grande proposta desse módulo bônus, desse curso que está sendo uma experiência incrível. Então vamos lá, pega papel e caneta, fica atento aí nessas informações que eu vou dar para você. Primeira coisa que você tem que saber para você criar o emprego dos sonhos, saber que emprego que é esse, ou seja, qual é o emprego dos seus sonhos, que tipo de benefício e que tipo de vantagem tem no emprego dos seus sonhos. Vou te dar um exemplo. Tem gente, por exemplo, que trabalha 8 horas por dia. Vem, entra no seu trabalho, entra às 8 e sai, por exemplo, às 17 horas. 8 da manhã, sai às 17 horas. Esse é um exemplo típico de um trabalho. E aí você pode estar pensando, se perguntando, olha, o emprego dos meus sonhos é ter liberdade de tempo. Eu quero entrar a hora que eu quiser e eu quero sair a hora que eu quiser. Pode ser que hoje eu fique 10 horas trabalhando, 15 horas trabalhando ou que eu fique 4 horas trabalhando. O feriado vai ser na terça e eu vou emendar segunda-feira. Sexta-feira eu vou sair meio-dia porque eu vou viajar com a minha família. O emprego dos sonhos é emprego que tem a liberdade de tempo. Então tenha muito claro isso. Pode ser que o emprego dos sonhos seja um emprego que você não trabalhe por hora, mas você trabalhe por mérito, por resultado e por performance. Você não quer ser exigido, cobrado, por contabilizar, por cumprir horas. Não, eu quero ser exigido, cobrado por performance. Pode ser que você não tenha um salário fixo, pode ser que você tenha um salário variável. Inclusive, essa é uma boa estratégia mesmo, super recomendo. Então esse é um tipo de emprego dos sonhos. Então o primeiro ponto é você saber qual é esse emprego e saber qual é o formato. Saber onde que você está e para onde você quer ir. Porque não dá para construir nenhum plano de ação se você não sabe onde você está. Você sabe onde você quer chegar, mas você precisa se balizar e você precisa saber onde que você está no estado atual, no estado presente. Feito isso, você vai para a segunda parte. A segunda parte é modelar os lugares, modelar as pessoas, modelar os empreendimentos e as empresas que fazem desse jeito. Então se num caso aqui que eu dei um exemplo é por tempo, se é por liberdade de tempo, que também tem liberdade geográfica, você vai ter que modelar tanto os lugares quanto as empresas que fazem isso. Então você vai ter que ir nas empresas, você vai ter que conversar com pessoas que trabalham desse jeito, você vai ter que modelar como que funciona o ambiente corporativo nesse mecanismo, porque é um mecanismo, porque é um organismo vivo, um organismo que você não é cobrado pelo tempo e sim pelo resultado, que você não é cobrado pelo salário e sim pela sua produtividade, tem uma forma de pensar e uma forma de agir. Primeiro você sabe onde que você quer chegar e que tipo de emprego é esse, depois você modela todo esse processo. E aí o terceiro ponto que você tem que fazer é você administrar os riscos dessa mudança. Tem uma grande questão aí, tem gente que fala para você, você não pode correr risco, isso é uma falácia equivocada, você não tem que fugir dos riscos, você tem que aprender a administrar os riscos. Para isso que serve um bom planejamento. Mesmo sabendo que planejamento é uma coisa que você estabelece e que muito, muito provavelmente vai mudar no decorrer do processo. Mesmo assim, você coloca lá todos os elementos do tipo de emprego dos sonhos que você quer. Depois todos os elementos de como que ele funciona e as pessoas quando são modeladas. Você modela, o princípio da modelagem é você pegar aquilo que as pessoas fazem e incorporar em você. Cuidado para você não copiar tudo das pessoas. Eu não quero que você entenda que você tem que ser um copiador, um copista, não, de cópia. Você tem que ser uma pessoa que modela, pega as melhores práticas. Esse termo de melhores práticas é bastante forte nos negócios, que é um termo corporativo. Pega as melhores práticas para você, aquilo que você vê como vantagem. Pega aquelas ideias que você não tinha e que você viu sentido. E aquilo que você não acha importante ou que você não vê relevância, você descarta. Então você modela aquilo que você quer e aí você começa a administrar os riscos. Ou seja, se eu saio desse emprego para criar o emprego dos meus sonhos, quais são os riscos inerentes que eu tenho que controlar e administrar no maior espectro possível? Exemplo. Vamos lá. Vamos pensar que você quer sair do emprego formal, CLT e ir para o empreendedorismo. Quais são os riscos? Ah, Joel, eu não tenho condições de fazer isso agora. Então risco 1, eu não tenho capacidade de modificar já. Risco 2, olha, se eu for para o empreendedorismo e não conseguir ter lucratividade, eu rapidamente vou entrar em uma dívida. Então você tem que ter pelo menos aí 4 meses, 5 meses, 6 meses de condições para você se manter. Ah, e se eu fizer isso agora eu vou quebrar ou eu vou ficar endividado. Então você vai acumular um patrimônio, vai juntar um dinheiro de maneira líquida que rapidamente você consegue ter essa condição de mobilizar esse dinheiro. E vai ter outras aulas também que eu vou colocar aqui sobre como que você pode aumentar o seu dinheiro de maneira muito rápida, de maneira objetiva, sintética e rápida. Porque você pode colocar nessa questão aí de administração de riscos que você não tem dinheiro suficiente para fazer isso. E aí você vai elencar todos os seus riscos e vai começar a administrar os seus riscos. Então agora você já tem o emprego dos sonhos, você já sabe como ele é, modelou as empresas e as pessoas que fazem isso, tem aqui os riscos calculados ou parcialmente calculados, mas o suficiente para você começar. O quarto ponto importante para você criar um emprego dos seus sonhos, que é uma habilidade, que é uma competência chave para todas as pessoas. Você precisa aprender a ser um grande vendedor da sua ideia. Venda-se primeiro. Seja um grande vendedor. Joel, e o vendedor ele tem que ter que tipo de competência chave? Então vamos lá, são diversas, mas eu vou falar algumas que são centrais e que definitivamente você não pode deixar de desenvolver. Você tem que ser um bom comunicador da sua ideia, ela não pode só estar aqui na sua cabeça, no seu neocórtex, na parte frontal, dentro do seu cérebro. Você precisa externar isso, você precisa aprender a explicar para as pessoas o que de fato você faz. E além de você mostrar as características do que você faz, tem um ponto que é muito mais relevante e poderoso, que são os benefícios do que você faz. Que é mais ou menos assim, você começa a falar o que você faz, eu faço isso, 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 isso e aquilo. Mas você tem que ter um campo semântico do tipo, isso quer dizer que o seu cliente ou a pessoa que está te ouvindo vai se perguntar, tá, o que isso tem a ver comigo? Qual é a relação de benefício que isso tem a ver comigo? O seu cliente sempre vai perguntar isso, a pessoa que está te ouvindo sempre vai perguntar de maneira externa ou de maneira interna, sempre vai passar pela cabeça dela. E daí, isso tem a ver o que comigo? Como que isso pode me ajudar? Então você tem que ter uma capacidade comunicativa muito forte, uma capacidade de influência muito forte, uma capacidade de ser sucinto, de concatenar suas ideias de maneira precisa, ter uma linha mestra, saber falar em público, saber falar com o outro, saber ser um bom ouvinte, porque quando você escuta, você entende. E quando você entende, você responde. Tem gente que só fica lá com aquela capacidade de ouvir, tem a capacidade de ouvir, mas não tem a competência de ouvir. A pessoa está falando uma coisa, eu não entendo porque eu não estou te ouvindo, e eu respondo uma outra coisa que não tem absoluta relação. Eu tenho o costume de falar assim, quando eu faço alguma pergunta e alguém me responde uma outra coisa, eu falo a arte de responder a pergunta que eu não fiz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem chulo assim. Que dia é hoje? Aí o cara responde, quatro e meia da tarde. Por quê? Por que ele respondeu quatro e meia da tarde? Porque ele não prestou atenção na minha pergunta. Que dia é hoje? O cara fala, segunda. Ou que dia da semana é hoje, né? Segunda, terça, quarta, sábado? Ele fala, não, quatro e meia da tarde. Eu falei, mas eu não te perguntei isso. Então a escuta ativa é uma grande ferramenta, uma grande, uma poderosa ferramenta para você ser um bom vendedor. Porque você faz uma pergunta ou você escuta de maneira ativa e ali você vai estar vendo campo semântico, o que a pessoa fala, como que ela enxerga, como que ela percebe o mundo ao redor, quais são as dores, as necessidades. E para você ser um bom vendedor, você tem que ser um solucionador de problemas. E para você ser um solucionador de problemas, você tem que ouvir o problema. Então capacidade de ser comunicativo, capacidade de influenciar, capacidade de ouvir, capacidade de gerar personalidade atraente. E isso está bastante forte no módulo de personal branding. O que é uma personalidade atraente? É como que você fala, como que você age, como que você gera uma aparência, como que você se veste, os ambientes que você convive. A tua marca num adjetivo só. Quando a pessoa olha para você, o que ela pensa num adjetivo só? Ó, rapidamente, ó. Comprometido, disciplinado, inteligente, focado, empreendedor, um grande solucionador de questões, líder, líder, vendedor, gerente, mentor. São todas essas palavras que vêm no campo semântico, todos esses adjetivos que vêm no campo semântico da pessoa quando olha rapidamente para você. Existem diversos estudos que mostram que as pessoas fazem uma primeira avaliação em segundos. E antes de dar pelo menos 30 segundos, já existem estudos que falam que a pessoa já está disposta a comprar de você ou não pela sua linguagem verbal, que é o que você está falando, e como você está falando e sua linguagem não verbal, que são os seus gestos e tudo aquilo que está relacionado com o seu corpo e com a imagem que você transmite. Então você tem que desenvolver essa capacidade de vender. Depois que você tem a capacidade de vender, você vai construindo esse plano, você tem um planejamento e vender está nesse plano. Você tem que ser muito bom em construir um planejamento e ter capacidade de se mover rápido com esse planejamento. Porque um planejamento rígido, que não sai, não se move, um planejamento que é estático, ele provavelmente vai falhar. Tem uma frase de uma concepção filosófica que eu gosto muito, que é do Mike Tyson, sobre o planejamento. Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. O que ele quer dizer com isso? Você tem um planejamento bem desenhado, bem estruturado, você sabe o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer, quem são as pessoas, o que você espera, quais são as ferramentas que você vai usar. Mas no mundo que não é um mundo cartesiano, que é um mundo volátil, é um mundo ambíguo, é um mundo que tem bastante interferência e instabilidade, as coisas mudam e elas mudam rapidamente. E aí você tem que ter, pum, tomar um soco na cara, você tem que ter uma capacidade de se mover rápido, mobilidade, velocidade, agilidade. Então você tem aqui um planejamento e muito provavelmente o seu planejamento vai mudar e quando ele mudar, você tem que ser um indivíduo rápido, que reage rápido e também que tem proatividade, que proage rapidamente. Então ter um planejamento é importante, mas a capacidade de se ajustar é mais importante ainda, porque é na trincheira, porque é ali quando você realmente está. E por fim, você tem que ser muito habilidoso em melhorar processos. Então você foi para a prática com um planejamento, com tudo que eu falei. Teve a visualização do que é o modelo certo, depois você faz aquilo de maneira a modelar as pessoas que já fazem isso, você vai lá e tem coragem para agir e administra os riscos, se transforma num grande vendedor, tem mobilidade dentro do plano que você estabelece e por fim, melhora cada vez os processos. Entrou em ação, fez, executou, mede. Quais são os pontos que eu posso melhorar e quais são os pontos que de fato funcionaram. Para você ter processos de melhoria, eu vou te dar quatro mecanismos que fazem parte de uma ferramenta. Então você sabe aquilo que você tem que fazer mais, você sabe aquilo que você tem que fazer menos, você vai saber quais são as coisas que você tem que parar de fazer, e você também vai saber quais são as coisas que você vai ter que começar a fazer. Você vai saber o que você tem que criar, eliminar, aumentar e reduzir. Para você saber disso, você precisa entrar em ação. Com todos esses mecanismos, no universo de tempo, e depende de você, pode ser que isso aconteça muito rapidamente, você vai sair do emprego que você está ou da condição do emprego que você está para o emprego dos seus sonhos. E no fim, tudo isso, qual é a grande vantagem? Você vai ganhar muito mais dinheiro. A proposta de toda essa aula é para você criar uma estratégia, um plano de ação e uma rota para você ganhar muito mais dinheiro. E a aula de agora foi como você vai criar o seu emprego dos seus sonhos. Essa é a aula, tá certo? Então a gente finaliza aqui essa aula e a gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau. Tchau.